Música Gente, isso aqui é o resultado da nossa sessão de hoje aqui no Rio Tapajós. Garrafas, plásticos, enfim, papel, tampas de metal, enfim, uma série de produtos, isopor, que não tinha que estar aqui na praia do Rio. Então a mensagem que a gente deixa para todos os turistas, banhistas, quando vier ao Rio, leve o seu lixo com você e descarte de forma adequada, contribuindo assim para que a gente tenha rios mais limpos. Esse material agora vai ser separado e aquilo que puder ser recuperado vai ser enviado para reciclagem e vai ter destinação ambientalmente adequada. É o programa Rios Mais Limpos, avançando pelo Brasil, mesmo embaixo de chuva. Para conhecer mais, acesse www.gov.br barra MMA e siga o Ministério do Meio Ambiente nas suas redes sociais. Agenda Ambiental Urbana, mais qualidade ambiental, mais saúde e qualidade de vida para os brasileiros. Agenda Ambiental Urbana, mais qualidade ambiental, mais qualidade, de vida para as redes sociais. Obrigado.